Super Fiat Ai, 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 que ponto lindo! Eu adoro esse carro e eu sei que você também gosta. Tem que conhecer de pertinho se ainda não conhece aqui na Superfit porque tem uma condição diferenciada para você levar ele para a sua garagem, não é, Ricardo? Também o ponto, Mônica, na lista de oportunidades. Oba! Olha o descontão que eu vou dar nesse carro. Então é um ponto atractivo, é esse vermelho aqui, tá? É um ponto atractivo 1.4. Ano e modelo 2012. Ano e modelo 2012, ele tem ar-condicionado, farol de neblina, vidro eléctrico, som de painel, retrovisor elétrico, agora é uma novidade. Ele tem airbag e ABS, airbag duplo e ABS nas quatro rodas. Tá certo. Então é um carro bem completinho já para sair com ele. Agora a oportunidade é nesse modelo. Nesse modelo, ele é a única unidade com preço especial. Tem que correr, agora o desconto é incrível. Tá, é nova temporada de preços baixos. Você vai comprar um ponto com airbag e ABS, completinho, mais airbag e ABS de R$44.097. Que já era bom, hein? Por R$41.500, olha o preço desse ponto, hein? Gente. R$41.500 com airbag e ABS, não esqueça. Essa unidade. Super completo por R$41.000. R$41.500. E pode financiar do jeito que você quiser. Tem um seminovo para dar na troca, vem para cá, que é bem avaliado. Tudo isso em dois endereços, passa. Aqui na Manoel Ribas, próximo ao portal. Nativa Gico, Visconde, Guaracuava. Telefone para as duas já para você reservar o ponto. Tem que reservar, porque é só isso. 3, 2, 2, 1, 9 mil. E lá no site. Ou no site fiatsuper.com.br. Vem logo, é super Fiat.